Oi gente, alguém está fazendo o passeio do bondinho, a porta fecha só, eu estou vendo, o bondinho de aparecida, é o bondinho de aparecida, e não vai acontecer, e não vai acontecer, e não vai acontecer, e não vai acontecer, é, para aí a gente grava a imagem, tá vamos sair a gente vai reverter a imagem, a câmera, 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 a O imperador ali O imperador ali ses proposal o imperador aqui -se que pode obter morrer o imperador aqui você vê um pouco que a gente tá aqui, ele tremeu um pouco na saída, deu um pouco de medo realmente mas agora estabilizou, tá indo bem devagarinho, tranquilo mas a saída lá da estação deu um saculho, a gente vai virar aqui pra vocês é lá a Dutra né, é lá a Dutra o cruzeiro é aquele ali, o muro da Praia do Noé o 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